E a gente segue por aqui falando do mês de maio, é dedicado a conscientização no trânsito, é o Maio Amarelo. Em Três Lagos, o Departamento de Trânsito preparou uma programação para chamar a atenção dos condutores para um trânsito mais seguro. Confira. O movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta, o de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e a sociedade civil organizada. Em Três Lagos, o tema é trabalhado pelo Departamento Municipal de Trânsito, como explica Carol Feliciano, coordenadora de educação no trânsito. O Maio Amarelo foi instituído lá em 2011, mas o pessoal do nosso país só aderiu à campanha a partir de 2015, então nós já temos um longo caminho percorrido em prol de um trânsito mais seguro. Esse ano o tema principal é sobre a responsabilidade que cada um de nós tem com relação à nossa vida no trânsito. A gente sabe que infelizmente devido à pandemia ainda temos altos índices de contágio, então as ações do trânsito aqui de Três Lagos infelizmente vão ficar online ainda. A gente queria estar na rua fazendo bilhete educativa, conversando mais com o pessoal, das empresas também, mas infelizmente agora só na parte educativa digital. Então se você é de alguma empresa ou quiser algo mais específico sobre alguma campanha de trânsito, a gente aconselha sempre a estar ligando aqui no nosso departamento, o telefone é 3929-9959 ou 3929-1251, ou vindo aqui pessoalmente na rua Paranaíba 2600, que a gente vai estar conversando, entregando alguns kits também, para que você possa estar mais tranquilo com relação aos novos assuntos. A gente sabe que o trânsito mudou um pouquinho, a legislação também mudou, então a gente vai estar falando sobre isso também na nossa live. Nós temos uma página no Instagram, anote aí, arroba depetran.tl, onde a gente vai estar uma vez na semana, pelo menos, fazendo lives com profissionais ligados ao trânsito, não só aqui da cidade, como da região também. Em Mato Grosso do Sul, Detran está com a campanha focada nos ciclistas. Em Três Lagoas, vários temas estão sendo abordados durante este mês do Maio Amarelo. De acordo com a responsável pelo setor de educação no trânsito, em Três Lagoas, a maioria dos acidentes tem envolvido os motociclistas. Geralmente, as ações de trânsito, elas são de acordo com a nossa estatística. Infelizmente, a nossa estatística aqui é que a maioria dos acidentes acaba acontecendo mais com os motociclistas. Então, todas as nossas campanhas, a gente procura atingir todo o público, desde o pedestre até o condutor dos veículos maiores. E como o Maio Amarelo é uma campanha muito abrangente, nós vamos falar de todos os tipos de condutores. No dia 11 mesmo, a gente já vai começar com as nossas lives, no arroba.dpt.tl, às 9 da manhã, falando sobre as campanhas educativas e como elas têm mudado com relação a esse novo normal que nós estamos passando. E na semana que vem, a gente vai falar especificamente para aquele condutor de veículos maiores, que a gente sabe que tem uma lei do descanso e que ela tem que ser obedecida, principalmente para que não se cause acidentes. De acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito, apesar da pandemia, os números de acidentes não reduziram como se esperava. Infelizmente, a gente achou até que os acidentes iam diminuir, mas eles continuam acontecendo. E agora, só migraram para um tipo diferente, né? A gente vê muito mais excesso de velocidade como causa principal dos acidentes aqui na cidade. envolvendo, principalmente, o motociclista, os entregadores e tudo mais. Carol destaca a importância de todos respeitarem as leis de trânsito. Por isso que a questão do respeito é principal, né? A gente fala do ciclista que ele não teve uma autoescola, né? Infelizmente, a gente não tem uma escola específica para os ciclistas ainda aqui na cidade, mas estamos trabalhando para isso. Então, a gente sabe o que é certo, né? As placas de trânsito são fáceis de ser lidas. Não precisa ter um estudo prático, né? É mais a prática mesmo do assunto. Então, a gente pede para o pessoal tomar cuidado, ter respeito às leis de trânsito e, principalmente, obedecer às leis. Porque a legislação está aí para ser obedecida, né? Para que não se aconteçam acidentes. Infelizmente, geralmente, quem comete as infrações acaba aprendendo da pior forma, que é a forma do acidente. A gente não quer que isso aconteça.